André, me responde uma coisa, por que choveu em vários lugares de Goiás, até lá no meu norte de Goiás, que é uma sequidão danada, choveu, mas não choveu aqui onde eu moro? Infelizmente, a chuva não teve força para chegar aqui. Então, nós tivemos ontem, tínhamos colocado essa situação, aquela umidade da frente fria, aquela lançou sobre o estado. Só que ontem, no período da tarde, houve uma mudança muito brusca no tempo, principalmente no estado do Tocantins. É interessante falar do Tocantins aqui, quem está nos assistindo é do Tocantins. Um forte abraço, que tem muita gente do Tocantins aqui, que até entrou em contato conosco hoje, que vive aqui em Goiás, Goiânia. Então, começou a formar várias áreas de instabilidade. E quando começou a chover muito intensamente no centro-sul do Tocantins, essa umidade desceu para o nosso estado. Então, pegou primeiramente a região norte. Tinha um prognóstico para ontem, para aquela região, só que era um prognóstico baixo, de baixa intensidade. Mas, Poloares, umidade em contato com esse calor, que está realmente bastante elevado hoje, está um pouquinho mais fresco, mas ainda está bem quente, forma esses sistemas convectivos. Então, nós tivemos aí chuvas com rajada de vento, geladeiras sendo arrastadas aí, foi até interessante. Tivemos chuvas intensas em São Miguel da Araguaia, em Monte Alegre de Goiás, chuvas bastante intensas. Em Minas Sul, por exemplo, nós tivemos de 5 a 37 milímetros. Então, foram várias chuvas em vários níveis de intensidade. E teve município que não viu nada, literalmente passou a seco. Infelizmente, o sistema que estava bem próximo, chegou até Anápolis. Quando chegou em Anápolis, ele começou a perder a intensidade e não teve possibilidade de chegar aqui para nós. Agora, para a gente pensar, vamos imaginar, que a gente está batendo um papo com a minha grama lá de casa, que está meio complicada, né? Quando é que a minha grama vai ver água aqui em Goiânia da chuva, André? Como você disse, quando vai chover na minha horta, Poloares? Isso. Quando vai chover na minha horta? Hoje, nós estamos com a probabilidade de 30%. Nós temos algumas imagens. Essas imagens de satélite já demonstram que bem aqui na parte central já está formando essas áreas de instabilidade. Estamos aguardando até no final da tarde essa possibilidade. Hoje, ainda com 30%. Mas amanhã, no sábado, essa porcentagem aumenta para 50% e, sim, teremos um melhor prognóstico para pancadas de chuvas. A princípio, pancadas de chuvas. Mas pode ocorrer também aqui em Goiânia de chover num pedaço da cidade e não chover em outro. Infelizmente, as primeiras chuvas da primavera, elas são desse jeito. São situações, assim, de chuvas bastante isoladas, pancadas isoladas. E lembrando, Aloares, aproveitando aqui, para as pessoas ficarem atentas. Na iminência daquela tempestade, dessa decorrência desse alto calor com umidade, daquelas nuvens de tempestade, as pessoas não pararem o carro debaixo de árvores, não ficar posicionada perto de objetos que podem ser arrancados pelo vento, que, sim, podemos ter problemas. Essa questão da geladeira aí, foi um caso próximo, mas o telhado da casa desse senhor lá, ele foi jogado todinho no chão. Tivemos em Tapaci também, um galpão de uma usina de álcool, que foi arrancado, assim, olhando, ninguém acredita. Mas como se tivesse tirado com a mão o telhado todinho, um telhado muito robusto, de aço, foi arrancado, assim, em questão de segundos, pela força do vento. Agora, normalmente, quando a gente fala de calor, ou de frio, ou de chuva, vocês falam a frente fria pelo sul do país, aquela coisa toda. Dessa vez, agora, veio pelo norte do país, que você citou o Tocantins? Sim. No caso de ontem, assim, a frente fria se deslocou do sul do país, ela fez o caminho tradicional, saiu pela região sudeste, ali em São Paulo, Minas, e já está no oceano. Só que era um sistema de alta pressão muito forte. O que é esse sistema? Ele é um ventilador girando, no sentido contrário, ele conseguiu jogar umidade aqui sobre a região central. Só que a altura que ele já estava, ele já estava na altura do Tocantins. Gerou muita área de instabilidade na parte centro-sul do Tocantins, e essa umidade desceu aqui para o estado de Goiás, porque também está recebendo essa umidade. Aí, sim, nós tivemos essas pancadas de chuvas. No Tocantins também choveu muito ontem, ontem no período da tarde.